Será que o ovo virou vilão novamente? Nesse vídeo eu vou te falar sobre o ovo, sobre o colesterol, sobre os benefícios e riscos para a saúde. Eu vou abordar seis pontos aqui sobre os ovos. Primeiro, tem uma discussão muito grande, na verdade tinha, vocês vão ver que essa discussão já foi esclarecida, se o ovo seria prejudicial para a saúde, para o colesterol, as pessoas com colesterol alto poderiam ou não comer ovos. O que nós já sabemos agora, vamos falar dos seis pontos então. Primeiro, o ovo é um alimento que tem aminoácidos, proteínas. Cada ovo, em média, tem seis gramas de proteínas, que é uma quantidade muito significativa. Pelo custo dos ovos, você pode obter proteínas, é um nutriente nobre que ajuda na massa muscular, combate a sarcopenia nos idosos, por exemplo. O pessoal da academia já conhece, porque os ovos também são fonte, também ajudam na construção muscular. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre o colesterol, qual é a questão aqui? O ovo tem lecitina, que ajuda a reduzir o LDL, apesar de ter colesterol, mas ele tem uma gordura insaturada, que vai ajudar a melhorar, tanto aumentando o colesterol bom, o HDL, quanto diminuindo o colesterol ruim, o LDL. Então, o ovo não faz mal para o colesterol. Ah, mas o excesso de ovos, se você comer muitos ovos, aí sim, como qualquer alimento, se você comer em excesso. E o que é definido excesso? A maioria dos estudos diz que você pode consumir ovos todos os dias, um até dois ovos. Alguns estudos, mas eles não são tantos, colocam que uma dose segura para não aumentar o colesterol poderia ser até quatro ovos. Não tem como eu dar essa recomendação aqui, de uma maneira geral, vai depender, mas você sabe que é seguro, sim, pela questão do colesterol, por isso que eu expliquei. Número três, os ovos são fonte de vitaminas, nutrientes, como vitamina A, vitamina E, própria vitamina D, selênio. Então, os ovos são um grande aliado para você conseguir as vitaminas, para ter uma alimentação saudável. Quarto benefício, quarto ponto dos ovos. Eles fazem bem para os olhos. Além de ter vitamina A, os ovos também têm luteína, que ajudam na saúde dos olhos. Número cinco, os ovos ajudam no processo de emagrecimento, porque você fica mais saciado. Os ovos são fonte de proteínas e gorduras, como nós já vimos aqui, e não são fonte de açúcares, de carboidratos. Então, isso ajuda você a não ingerir um excesso de calorias. Se você consumi-los pela manhã, por exemplo, no intervalo da manhã, provavelmente você vai estar saciado e não vai ingerir um excesso de calorias, o que é muito prejudicial para quem quer emagrecer. A questão do ovo emagrecimento, só pelo ovo em si, pelos nutrientes, não vai aumentar o seu metabolismo. Isso é um mito, tá bom? Então, ele ajuda no emagrecimento, porque você fica mais saciado e come menos. Número seis, o custo, os ovos têm um baixo custo, não poderia deixar de fora, é uma vantagem, é uma opção para quem quer consumir proteínas e tem também uma disponibilidade bem grande. Então, é sim uma vantagem. Em relação ao modo de preparo, é verdade que o ovo cru faz mal? Sim, pode fazer mal, porque pode estar contaminado. Pode ter salmonela, por exemplo, você pode ter uma infecção, você pode ter salmonelose. Então, não pode comer ovos crus. Aí você vai pensar assim, ah, mais uma vez eu comi. Sim, mas não são todos os ovos que estão contaminados, tá bem? Você está se expondo a um risco de maneira desnecessária. E também evitar colocar azeite ou outras gorduras quando você vai preparar os ovos. Preferencialmente, você deve ingeri-los cozidos. Então, o ovo foi absolvido. Nós já sabemos que ele não é vilão. Os ovos fazem bem para a saúde. Você só não pode ingeri-los cru ou um excesso muito grande. Mas os ovos são os mocinhos, tá bem? Não são mais os vilões como nós achávamos anteriormente. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre o colesterol. Você sabe os alimentos que mais aumentam, os piores alimentos para o colesterol alto? Nesse vídeo eu também falo os melhores, aqueles que ajudam a reduzir o colesterol. Então, clica aqui e você vai assistir agora. Eu tenho certeza que vai gostar. Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!